Música Ginásios e quadras municipais destinados a prática de esportes estão proibidos de receber pessoas consumindo bebidas alcoólicas. O projeto nesse sentido foi aprovado pela Câmara Municipal e agora aguarda a sanção do prefeito Cidossério do PT. E para falar um pouco mais sobre esse e outros assuntos, a gente recebe hoje no Jornal da Câmara a vereadora Durvalina Garcia, autora da propositura. Vereadora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com você e com a nossa comunidade para esclarecer os projetos, enfim, o nosso trabalho na Câmara. Bom, vereadora, a gente sabe que definitivamente esporte e álcool não combinam. Foi isso que levou então a senhora a apresentar esse projeto? Não só isso, mas o grande consumo de álcool entre adolescentes, porque a gente tem que acompanhar as pesquisas, ouvir as famílias, ouvir as escolas, ouvir professores. E o que a gente, ouvir médicos, principalmente os neurologistas, pessoas que são preocupadas, promotor da infância e juventude. Há uma grande preocupação com o consumo de álcool entre os adolescentes. E eu tenho aqui, olha, a estatística revela que 21% da população masculina entre 14 e 17 anos bebeu de forma abusiva no último ano. Tem uma outra pesquisa que diz, bom, aqui entre as meninas a proporção foi menor, mas não menos preocupante, porque 11% das meninas dessa idade também consumiram abusivamente. Muito grave se tratando de menores de idade, né, vereadora? Além disso, o Brasil é o terceiro país da América Latina com o maior número de alunos do ensino médio que consomem o álcool. Olha, sim, o que a gente tem que entender e o que os médicos têm dito, eu tenho ido a várias palestras, que o adolescente, antes de completar a idade adulta, os 18, 20 anos, a parte frontal do cérebro ainda está em formação. E se houver o uso de álcool nesse período, há uma grande possibilidade desse adolescente se transformar em um alcoólatra. Porque ele não tem muita noção, né, porque o que acontece é que muitas vezes o jovem e o adolescente, ele acha que para demonstrar que ele já é homem, que ele já é adulto, que ele é independente, ele precisa tomar um álcool, uma cerveja, ou às vezes ele é tímido, ele precisa se soltar um pouquinho. E na verdade ele não tem muita noção do prejuízo que isso está causando, né? E a gente acho que precisava fazer até uma campanha esclarecedora em torno dessa questão, junto à comunidade, junto às famílias, para evitar um índice altíssimo de alcoolismo na sociedade. Então, o que a gente propôs? Que em alguns momentos seja evitado o contato desse adolescente. Em algumas ocasiões, não se faça uso do álcool. E eu pensei na questão do esporte, porque é um momento de euforia, de alegria, de competição. E ali estão as pessoas, às vezes, fazendo a disputa e outros sentados, tomando o álcool com a criança ali do lado, assistindo uma partida de, vamos dizer assim, do vôlei, por exemplo, que é uma coisa que muitas pessoas na nossa cidade assistem. Então, evitar, pelo menos nas praças de esporte, onde há alegria, onde há encontro de pessoas, que seja feito o uso do álcool. E além disso, nós temos lá também as escolinhas de basquete, escolinhas de atletismo. Estão lá as crianças praticando o esporte. E, às vezes, entra a pessoa com a latinha de cerveja, com a latinha de álcool, enfim, de uma substância alcoólica. Então, nós queremos evitar que a criança, no momento das práticas esportivas, tenha um contato com o álcool. Bom, o projeto já foi aprovado em duas discussões aqui na Câmara Municipal. Agora, para se tornar lei, por definitivo, ele depende da sanção do prefeito. Tem prazo para isso acontecer? Há sanção do prefeito? Eu não estou me lembrando dos prazos, assim, mas eu estou esperando o projeto vai para a sanção do prefeito. Se o prefeito entender que essa é a competência do Legislativo, eu faço uma indicação, como faço sempre. Não me preocupo muito que o projeto seja da minha autoria. Para mim, interessa que haja uma lei em execução. Venha de onde vier, né? E que ela tenha essa preocupação de discutir essa questão e de impedir a proliferação, né, da criança, para que a criança tenha o contato com o álcool. Vereadora Durvalina, a senhora também chegou a apresentar um projeto que não tramitou na casa, porque foi considerado inconstitucional, que proibia a prática do bullying nas escolas municipais. Por que o projeto foi considerado inconstitucional? Então, eu estou aqui até com o parecer do jurídico da Câmara. Diz o seguinte, embora notório, verifica se o projeto cria atribuições das unidades escolares. Quer dizer, o meu projeto, então, criava algumas atribuições para serem desenvolvidas na Secretaria da Educação. Então, o jurídico entende que a competência de uma propositura dessa natureza é do executivo. Eu entendi também que, às vezes, a gente, naquela ânsia de apresentar projetos, porque a gente também tem as preocupações com as questões sociais e melhorar a vida da população, a gente quer tomar várias iniciativas e, não sendo da nossa competência, como é que a gente faz? A gente não pode tomar a iniciativa de fazê-lo. Então, eu também fiz essa indicação ao prefeito municipal para que ele tome a iniciativa, se não pode ser iniciativa aqui do Legislativo, que seja da prefeitura, que venha lá do Executivo, para que a gente possa apreciar esse projeto. Eu espero, eu até sei que o prefeito hoje, eu recebi uma ligação aqui no gabinete, ele está já preocupado também com isso. Conversei com a secretária da Educação, a professora Beatriz, ela também tem essa preocupação, já vem discutindo também na casa, e acho que vai esse projeto virar para casa. Agora, eu acho interessante que a senhora explique também, para as pessoas que estão nos assistindo, o que é o bullying. Então, na verdade, o bullying, ele vai tratar de uma questão que é o seguinte, de atitudes, a gente entende como atitudes agressivas, repetitivas, e com a intenção de magoar mesmo, de uma pessoa para outra, ou de grupos de pessoas para com uma outra pessoa. Ou seja, de alunos praticados contra alunos. Isso, contra um aluno. Ou de grupos, ou de um aluno contra outro. Normalmente são as pessoas tímidas, né? As mais quietinhas, às vezes tem um defeito físico, às vezes uma pessoa mais gordinha, uma pessoa mais reservada, né? E a gente vê isso na escola, né? Com certeza. E antigamente, achava-se que uma coisa normal, uma disputa entre alunos, entre, né? Hoje já está vendo que essa é uma prática que prejudica as pessoas. Uma pessoa que sofre esse tipo de discriminação, de agressão, às vezes ela é física, né? Psicológica ou física. Isso pode causar um trauma. Pode trazer prejuízos futuros na formação da personalidade dessa criança. Porque você sabe que a criança, ela todos os dias sentir pressionada, ou ela sentir que um grupo está tendo... Porque tem os meninos, eles saem às vezes da escola, depois que ultrapassa o portão da escola, eles se perseguem. E a professora Durvalina conhece muito bem isso, né? Tem experiência, inclusive, em sala de aula, para dizer. Claro. Às vezes uma questão de uma forma psicológica. Você é gordinho, você é orelhudo, você é isso. E essa criança vai se encolhendo, né? Essa criança vai ficando cada vez mais retraída. E isso é muito prejudicial na formação dessa criança. Então, o prefeito vai mandar para cá, ele já anunciou isso, que ele vai mandar para cá. A secretária da Educação também disse que já estava pensando nessa questão. E eu quero aqui, Paula, falar de uma pessoa que foi numa palestra da Rita Lavoyer, uma palestra lá no centro, lá com... Numa das palestras que eu ouvi da Rita, ela chamou bastante atenção. Porque eu vinha lendo. Você lê, mas isso passa despercebido às vezes. Agora, quando você ouve, incisivamente, alguém colocar a questão, dizer que o filho sofreu isso, dizer os prejuízos que isso acarretou para a vida de uma criança, citar exemplos, você fala, não, nós temos que tomar medidas. E o poder público não pode ficar indiferente, né? Tá certo. Essas questões que envolvem a vida da criança no nosso município. Bom, vereadora, ontem foi comemorado o Dia das Mães em todo o Brasil. E hoje à noite, na sessão, haverá um momento especial aqui na Câmara em homenagem a essas mulheres. Então, eu gostaria agora, para finalizar, que a senhora deixasse a sua mensagem às mães. A senhora que também é mãe. Quem é mãe sabe da importância do papel que a gente tem na vida dos nossos filhos. A gente sabe o quanto às vezes a gente se sacrifica, mas quantas alegrias eles nos trazem também, né? Aqui. Aqui. Aqui.